Olá pessoal, no nosso oitavo dia no caminho, saímos de Los Arcos pelo portal de Castilha e cruzamos a rodovia e o rio Odron. Seguimos em linha reta por uma pista agrícola paralela rodovia N111 por aproximadamente 3 km em um belo amanhecer em tons de roxo. A seguir nos desviamos à direita por uma trilha que nos leva à rodovia de Desojo, de onde já conseguimos avistar ao longe o povoado de Sansol. A rodovia de Desojo atravessa o povoado e após a saída a cruzamos já vislumbrando Torres del Rio e caminhando por suas ruas empinadas, chegamos ao centro do povoado na Cali Maior com sua bela igreja do Santo Sepulcro, um templo octogonal românico do século XII, que foi capela funerária e farol do caminho de Santiago. Ainda na Cali Maior, em frente a um restaurante, um marco com a distância de 636 km a Santiago de Compostela. Um incentivo para seguirmos em frente e seguimos subindo, avistando ao longe uma cadeia de montanhas ainda cobertas pelas nuvens, às 9 horas daquela manhã. O trajeto segue pela região de Armanhanzas, nos obrigando a enfrentar um contínuo sobe e desce cansativo, enquanto passamos ao lado de variados monumentos de pedras feitos pelos peregrinos e árvores enfeitadas com fitas coloridas de vários países. Seguimos em frente cruzando a rodovia por várias vezes, o que exigia muita precaução, até avistarmos o povoado de Viana, o que nos alegrou bastante. Após um quilômetro de asfalto, a trilha prossegue bem ao lado da rodovia até a entrada de Viana, e seguimos até o centro pelo portal de La Trinidad, e finalmente a Cali Maior, que nos leva até a plaza de Los Fuiros. Aqui encontramos o ajuntamento, um edifício do século XVII que conta com uma fachada renascentista apoiada sobre uma galeria, com sete arcos de meio ponto, flanqueada por duas torres, e a soberba Igreja Gótica de Santa Maria, construída em estilo gótico ao final do século XIII e início do século XIV. O edifício sofreu modificações e ampliações nos séculos XVI e XVII e conta com uma original portada renascentista. Viana, último importante povoado do Camino Francês em Navarra, ostenta o título de Mui Nobre e Leal Cidade de Viana, cabeça de principado do antigo reino de Navarra, e ainda conserva parte do conjunto amuralhado do século XIII. Música 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 Obrigado.